Vamos chamar ele mais uma vez, pra fechar hoje o programa, hein? Pedro Jorge, mais um caso aí na cidade de Tutu. Eu sei que tem feito essa lei de trabalho em prol da sociedade tutuense, que merece o seu respeito e que precisa também do seu trabalho. Como homem reconhecedor de uma cidade capata, uma cidade que precisa de melhoras, é isso, Pedro Jorge? Mais uma vez, boa noite. Antônio Rocha, aqui de volta. Pedro Jorge Mello, direto de Tum Tum, para o programa Rota 31, da TV Meio Norte. Antônio Rocha, acabamos de receber aqui uma denúncia de moradores do povoado Arroz sobre a parede do açude, que estourou o açude há mais ou menos um mês e o prefeito não recuperou, não agiu. E eles estavam precisando desse local, porque eles trafegam com o carro por lá, o trânsito de veículos, trazendo a produção, levando passageiro, vindo para Tum Tum. Muitos moradores de outros povoados que passam por dentro do povoado Arroz precisavam da recuperação desse local. E a população se reuniu, como vocês vão ver aí agora o vídeo, e recuperaram, construíram uma ponte para poder passar pelo local. Nós estamos aqui na parede do açude velho, por lá do Arroz, improvisando aqui uma ponte de Palmeiras, para nós passar com o carro. A partir de amanhã, ainda hoje, nós queremos passar com o carro aqui. É só tranquilizar a prefeitura, se eles quiserem tampar um buraco, o nosso serviço não atrapalha. Aqui é um improviso. E nós não estamos querendo aparecer, não. Nós estamos querendo ter espaço livre, o direito de ir e vir, é só isso. Mostra aí que a ponte é muito preciosa para essa população, pois eles passam com carradas de arroz, a produção agrícola, gado, e até mesmo as pessoas para transitar aqui para a sede. Mais uma vez, a gente está aqui mostrando mais um descaso da gestão pública municipal de Tum Tum, e as estradas vicinais de Tum Tum que não estão funcionando. Chuva foi grande, foi, mas o descaso é maior ainda. Uma boa noite. Continue aí assistindo o programa Rota 31, do meu amigo Antônio Roque. Precisamos de você muitas vezes aqui no programa Rota 31 para esclarecer o que acontece na região central do Maranhão. Grande Pedro Jorge, aí a calamidade total que vai para o povoado Arroz, para o povoado que tem famílias educadas, pessoas humildes, trabalhadoras, trabalhadores, merece a atenção redramada dos governantes. Isso é coisa de cidade, rapaz. Isso aí é uma calamidade total. Não, não vamos culpar também São Pedro, é porque na realidade é o seguinte, São Pedro está lá, faltando alguns dias para abrir a torneira, e o carro é de boca aberta. É, é chocolate. São Pedro está faltando cinco meses, três meses para fogar a torneira, e aí o cara dormindo, roncando. Ah, não quer com bolo. Aí o cara vai reclamar, ah, está no inverno, porque está no inverno. Aí como a sua casa não molha? A sua casa não está molhando? Sabe por que a sua casa não está molhando? Porque o senhor cuidou dela. O senhor cuidou da sua casa. O senhor fez bem coberta, o senhor ferrou, o senhor fez o piso, o baldrame. Mas foi bonitinho. Aí não molha. Agora, como você não cuidou das estradas vicinais, claro que vai romper, vai complicar o acesso para o povo. Não vamos também culpar Deus, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa tem um negócio de dizer, ah, ele manda em Deus, ah, Deus está mandando chuva. Sim, isso também. Aqui não está molhando não, churreu lá fora. Agora, você sabe por que não churreu aqui, não molhou aqui dentro? Porque a direção botou o teto. Se eu estivesse fazendo lá fora, na rua, eu estava todo molhado. Agora, nós temos que se precaver. Tem que cuidar do nosso povo. Falta matemática, realmente a visão, o reconhecimento.